Foi. 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 de Jesus. Você pode fazer isso comigo? Já vai compartilhando com todo mundo que nós estaremos juntos aqui louvando a Deus. Essa música foi disponibilizada em todas as plataformas digitais. Já tá aí. Vocês já conhecem essa canção, mas hoje nós gravamos uma nova versão com o Michael W. Beat. Foi algo assim tremendo tudo o que aconteceu e eu tenho certeza que essa canção vai abençoar sua vida. Estás aqui, movendo entre nós. Declare. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Cante bem alto. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Te adorarei. Estás. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei. Levante as suas mãos e diga, te adorarei, Senhor. Eu te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Eu te adorarei. Eu te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus, está, está trabalhando. Meu Deus, está, está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Meu Deus, está, está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus, está, está trabalhando. Meu Deus, está, está trabalhando. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és Cante aí comigo Esse é quem tu és Esse é quem tu és Esse é quem tu és Aleluia! Esse é quem tu és Mais uma vez Esse é quem tu és Esse é quem tu és Eu creio Eu creio Esse é quem tu és Declare Esse é quem tu és Esse é quem tu és Tu és Deus poderoso Tu és Deus maravilhoso Esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus ele é Meu Deus é Deus de milagres Caminho no deserto Tu és a luz no meio da escuridão Tu és o Senhor Tu és o nosso Deus Esse é quem tu és 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 Mais uma vez Esse é quem tu és 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 Oh, nós temos Ele há E pra sempre Ele será O Deus Todo-Poderoso Aleluia, esse é quem tu és Tu és Deus maravilhoso Deus temendo, Deus de poder Deus que faz acontecer Aquilo que um homem pode fazer acontecer E eu queria nesse momento Fazer uma pergunta pra você Você que tá aí assistindo a nossa live Você que tá conectado conosco Queria fazer uma pergunta pra você Você conhece a Deus ou apenas sabe coisas a respeito de Deus? Eu queria que você respondesse aí Você conhece de fato a Deus Ou você sabe coisas a respeito de Deus? Você conhece apenas coisas a respeito dEle Muitos falam pra mim Aline, eu creio em Deus Você crê em Deus? Ah, eu creio em Deus Muitos dizem pra mim Ah, não, eu sou uma pessoa religiosa Ah, não, eu vou Eu vou pra igreja Eu sou uma pessoa religiosa Não, eu creio em Deus Mas será que de fato você conhece A esse Deus? Como nós cantamos Esse é quem tu és Uma pessoa pra declarar isso De fato e de verdade Ela tem que ter tido experiências com esse Deus Não simplesmente de pegar a Bíblia E ser um estudioso da palavra Mas de viver experiências intensas e sobrenaturais Com esse Deus todos os dias Todos os dias Pessoas que seguem a Jesus de perto Não aqueles que seguem Jesus de longe Pessoas que estão verdadeiramente Com as suas mentes e seus corações ligados À verdade da palavra de Deus Crendo no que diz Essa palavra que é poderosa pras nossas vidas Que tem resposta pra tudo São experiências que vivemos todos os dias Eu posso dizer e eu posso cantar Meu Deus é Deus de milagre Porque eu tenho experimentado milagre Todos os dias na minha vida Por confiar em Deus Por confiar na sua palavra Por liberar uma palavra de fé E agir em cima dessa palavra Que foi liberada Não olhar pras circunstâncias Não deixar que os sentimentos Conduzam o nosso coração Conduzam a nossa vida A nossa história de vida Não Será que de fato você conhece A esse Deus Ou simplesmente sabe coisas A respeito dele Eu digo pra você Esse é um tempo Em que nós precisamos conhecer De fato quem ele é Pra que nós pudermos cantar Pra que a gente possa cantar De fato a verdade de Jesus Nas nossas vidas E declarar de verdade Quem é esse Jesus maravilhoso Que tem transformado a nossa história Que tem nos libertado De tantas coisas Que nos aprisionavam Que tem mudado a nossa mente Tem transformado Pela sua palavra Todas as manhãs A nossa mente Uma renovação diária E constante Não temos ficado acomodados Mas temos sido impulsionados A ir cada vez mais longe A ir cada vez mais alto A provar de experiências Sobrenaturais com esse Deus E poder falar de fato Foi ele Foi o Senhor Que fez isso na minha vida E as pessoas olharem pra mim Olharem pra você E elas Que elas possam testificar Desse Jesus que é real Desse Jesus que é verdadeiro Desse Jesus que pode transformar A nossa história de vida E você pode me perguntar Como podemos fazer Pra mudar isso Aline Eu não conheço Esse Jesus Esse Deus Como você está falando Eu simplesmente sei coisas A respeito dele Leva uma vida religiosa Simplesmente Leva uma vida Que já está conformada Com tudo Que está à minha volta E não viva a verdade Da sua palavra A resposta é muito simples É muito simples A resposta Pra você Nessa noite Nesse início de noite De sexta-feira Uma sexta-feira Que eu tenho certeza Que vai marcar A sua vida O que vai mudar A sua vida É verdadeiramente A busca Por um relacionamento Com esse Deus Comunhão Com esse Deus E a comunhão Vem O relacionamento Chega Quando existe Um coração sincero E desejoso De conhecê-lo De verdade De querer conhecê-lo De fato E de verdade Conhecer a esse Jesus A resposta está aí Ela é simples É simples É se relacionar Com Deus É se colocar Completamente Na presença dele É buscá-lo De todo o seu coração É ter essa pureza No seu coração De se achegar Até ele Você pode se achegar Até ele O caminho está aberto Tudo já foi consumado O véu já se rasgou Você tem livre acesso A presença de Deus Através de Jesus Cristo Aquele que pode Nessa hora Entrar no seu coração E mudar toda A sua história de vida Você sabe O que é isso Mudar a sua história de vida Você sabe O que é ter um futuro Garantido E assegurado Na palavra de um Deus Que permanece Para sempre É isso que as pessoas Precisam É isso que nós Precisamos É isso que nós Desejamos E nós Temos que desejar isso Muitas pessoas Vivem adiando Esse momento Ah, eu deixo Para amanhã Um relacionamento Com Deus, Aline Ah não, agora Eu quero aproveitar É a vida Muitos querem Deixar isso Para amanhã Muitos querem Deixar isso Para depois Talvez pela correria Do seu dia a dia Pelas atividades Que você tem Talvez o seu telefone Já te desperte E você tenha milhares E milhões E milhares de coisas Para fazer E você se esquece De se relacionar Com Deus O teu pai Aquele que te criou Aquele que pode Transformar a sua vida Aquele que pode Te dar E entregar na tua mão A chave Para um futuro Abençoado E bem sucedido Próspero Em todos os sentidos Eu digo Talvez você esteja Buscando prosperidade Na sua Na sua família Dentro da sua casa Relacionamentos Partidos Quebrados Pessoas que estão À beira de um divórcio Pessoas que estão Aí desistindo Dos seus sonhos Desistindo de viver Desistindo da vida Do seu dia a dia Já não tem mais força Para fazer absolutamente nada Mas porque estão Buscando Coisas erradas Porque estão Buscando caminhos Errados Porque estão Buscando A sua Paz E o conforto E a esperança Para o seu coração Em outro lugar E não na presença De Jesus E não na verdadeira Palavra de Deus Que transforma Que liberta Nunca se libera Uma palavra E ela Vai cair Numa terra Sem que se produza Nada A não ser que você Diga Eu rejeito Essa palavra Mas se você Abre o seu coração Para Deus E você recebe Essa palavra No seu coração Eu digo Para você Ela vai Frutificar Na sua vida Ela vai gerar Bons frutos Na sua vida Muitas pessoas Estão adiando O seu tempo De relacionamento Com Deus Para o dia seguinte E eu quero dizer Para você Não faça isso Não faça isso As pessoas Quando começam A se relacionar Com Deus O que elas me dizem Sabe o que é Aline Como eu não Conhecia isso antes Por que eu não Fiz isso antes Me pergunta Por que eu não Fiz isso antes Então não perca Mais tempo A vida passa Muito rápido E a vida Tem tantos caminhos A serem escolhidos Escolha o caminho Que vai verdadeiramente Trazer luz Para a sua vida O caminho Da presença De Deus A luz Está na No relacionar-se Com Deus Na presença De Deus A Bíblia fala Sobre isso Que na luz A luz Na luz Da presença De Deus Está a verdadeira Alegria A força A esperança Que você precisa Existe luz Ele é luz Na escuridão Esse é quem tu és Nós podemos cantar Essa verdade E essa verdade Que eu quero repartir Com você Você que está ligado Nessa live Você que está agora Conectado comigo Eu quero dizer Para você Que naquela época Quando Jesus Estava aqui Nessa terra Os fariseus Não aceitaram Aquela verdade Aquelas pessoas Religiosas Não aceitaram A verdade Que Jesus Estava colocando E estava declarando Eles continuaram Presos Nas suas tradições Nos seus limites Naquilo que Estava regendo E conduzindo A vida deles Mas nessa noite Eu quero dizer Para você Não se limite A isso Não se prenda A isso Não se prenda A essas tradições Vá de encontro A verdade Aceite a verdade Porque quando Nós aceitamos A verdade Nós experimentamos De coisas Extraordinárias Aquelas pessoas Tão religiosas Daquela época Que confrontaram O próprio Jesus E com toda A sua sabedoria E com todo O seu amor E com muita Autoridade e poder Jesus abria A sua boca E ali ele falava E pessoas E pessoas Impactadas Pela sua palavra Pela verdade Que saia da boca Dele Desse Jesus É nessa Mesma Intensidade Que se você Receber essa verdade No seu coração Deus vai te levantar Nesse tempo Para que você Possa propagar A verdade Da palavra De Deus Com muita Autoridade E muito Poder Muita Autoridade E muito Poder Muita Autoridade E muito Poder Aqueles homens Perderam a oportunidade A maior oportunidade Das suas vidas De provar Experiências Poderosas E aprenderem A confiar De fato E a conhecer De fato Esse Deus Maravilhoso E a sua palavra Eu quero dizer Para você Esse é o tempo Que você pode ser levado A conhecer De fato Esse Deus Não cantar Simplesmente Por cantar Não levar Uma vida Como muitos Aí estão levando Sem compromisso Sem responsabilidade Com a palavra Sem comprometimento Com a verdade Do evangelho Sem relacionar-se Com Deus E essa palavra Eu digo Para você Chegou a hora De uma virada Total na sua vida De uma virada Total na sua história Deus tem algo Poderoso Para você Eu creio Eu creio Eu creio Que quando estávamos Cantando aqui Essa canção Eu creio Que o seu coração Estava sendo cheio De fé Para crer Num Deus Que opera milagres Mas eu não quero Que você viva Apenas de uma experiência Apenas Eu quero dizer Para você Que você pode Viver todos os dias Uma experiência nova Com Jesus Provar desse Deus E dizer Para todos Que estão A sua volta Esse é quem Tu és Eu digo Para esse povo Para essa geração Que eu sei Quem ele é Esse é quem Tu és Um Deus de milagre É esse Deus Que nós queremos Falar aqui Nesse momento Expressar aqui Nessa live Um Deus vivo Poderoso Que transforma Que liberta Que cura Que faz O que o homem Não pode fazer Escolha Não apenas Saber A respeito De Deus Escolha Escolha Conhecê-lo Cada dia Mais conhecê-lo Então levante A sua mão Aí aonde Você está Levante As suas mãos Ao Senhor E diga Senhor Eu desejo Te conhecer A cada dia Mais Eu desejo Conhecer E ter Experiências Sobrenaturais Contigo Todos os dias Da minha vida Eu já estou Cansado De uma vida Monótona Sem alegria Sem paz Sem esperança Sem vida Eu preciso Declarar Com a minha boca E ter Experiências Com esse Deus Que eu estou Cantando Aqui agora Meu Deus É Deus De milagres Deus De promessas O que ele fala Tem que se cumprir Tem que acontecer Esse é quem Tu és 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 Tu és O meu Deus Meu Deus É Deus De milagres Deus De promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus É Deus De milagres Deus De promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Esse é quem Mas Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto Mas por amor, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto Mas por amor, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto Mas por amor, meu Deus, esse é quem tu és Ele faz, Ele faz mesmo quando eu não vejo Ele faz mesmo quando eu não sinto Meu Deus está, está trabalhando Meu Deus está, está trabalhando Ele faz mesmo quando eu não vejo Ele faz mesmo quando eu não sinto Meu Deus está, está trabalhando Meu Deus está, está trabalhando Meu Deus é Deus de milagres, Deus que é poderoso Esse é quem tu és Aleluia Esse é quem tu és Esse é quem tu és Essa é a mensagem que eu quero deixar para o teu coração Que você possa agora depositar toda a sua confiança nesse Deus Ele vai fazer coisas tremendas na sua vida Agora nós estamos caminhando para o final de 2020, final do ano E em meio a tantas situações difíceis Que tem trazido tristeza milhares de pessoas Por conta de uma praga De uma pandemia Mas nós cremos que isso vai passar Isso vai passar E o que vai permanecer É a palavra de Deus Para aquecer a fé no nosso coração E declarar que grandes coisas estão por vir Grandes coisas chegarão sobre a tua vida Sobre a tua casa Em nome de Jesus Essa é a palavra de fé Que eu quero deixar para você De rompimento para esse tempo Que o fogo e a presença de Jesus E a comunhão com ele Te façam conhecê-lo cada dia mais Para que você abra a tua boca em fé E diga Eu sei quem ele é Eu sei quem é o meu Deus E por isso eu vou liberar palavras E através dessas palavras Que estarão sendo liberadas da minha boca Eu vou agir em cima dessa palavra Como fez Pedro e João Quando levantaram aquele homem Aquele coxo Que estava na porta daquele templo Pedro e João estavam indo Para a igreja Às três horas da tarde Gente Para uma reunião de oração Imagina isso Imagina isso Estavam indo orar Buscar a Deus Ter relacionamento com ele Buscar a sua face A sua presença E ali no trajeto No seu caminho De todos os dias Ele encontrou um homem Que estava sentado ali A porta daquele templo E ali ele estava dizendo Para aquele homem Olha para nós Olha para nós O que eu tenho Não é prata nem ouro Mas o que eu tenho Eu te dou Ele tinha uma palavra Uma palavra que movia a vida dele Movia seu coração em fé E ele disse para aquele homem Levanta e anda Em nome de Jesus Ele tinha o que era De mais precioso O nome poderoso De Jesus Você também Pode ter acesso A milagres Na sua vida Você tem Jesus Você tem Jesus O nome Que é sobretudo O nome E para esse nome Não há limites Não existe Gigante Alto demais Muralha alta demais Circunstâncias Que possam fazer Com que o nome De Jesus Não haja com poder Não O nome de Jesus É um nome todo poderoso Está acima de tudo E de todos Esse é quem ele é Eu quero que você entenda isso Esse é quem ele é E essa noite de sexta-feira Vai mudar a sua sexta-feira Vai mudar o seu final de semana Vai mudar a sua vida Para trazer um algo novo Aí para você Um algo maior De Deus Para a sua vida E porque Pedro e João Liberaram aquela palavra Mesmo ainda não vendo O milagre acontecer Porque aquele coxo Naquele momento Que eles liberaram a palavra Ele não levantou E andou imediatamente Não, pelo contrário Imagino que a expectativa Daquele homem Foi tão pequena Diante de uma palavra Que foi liberada Amplie a expectativa No seu coração Alargue a sua tenda Entenda que Deus Tem coisas grandes Para fazer Deus tem o melhor Para você Para a sua casa Para a sua vida Então receba isso E aplique essa palavra Com toda ousadia Aja em cima Aja em cima dessa palavra Pedro e João Não se deixaram levar Pelo que eles estavam vendo Mesmo que eu não veja Eu creio Mesmo que eu não sinta Eu creio Porque a palavra Já foi liberada E há poder nessa palavra Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai ir na sua casa Lá no seu trabalho Lá naquele hospital Vai acontecer Vai acontecer Libere a palavra Eu libero a palavra Agora Para aquela situação Dê norte A sua palavra Dê direção A sua palavra Libere uma palavra Direcionada Agora Porque os problemas Eles têm ouvidos Para ouvir Eles têm ouvidos Para ouvir Por mais que você ache Que não Eles falam Mas eles também ouvem Eles também escutam Então Dê uma direção Uma palavra Direcionada Aquela enfermidade Uma palavra Direcionada Aquele Aquele casamento Que está à beira De um divórcio Dê uma palavra Direcionada Para aquele jovem Que está nas drogas Dê uma palavra Direcionada Para aquele filho Que está longe Dos caminhos do Senhor Dê uma direção E creia E haja em fé Mesmo que eu não sinta Mesmo que eu não veja Eu creio Porque eu sei Que Deus já está trabalhando Deus já está fazendo O problema Já entregamos Nas mãos de Deus E diga Com todas as suas forças Hoje mesmo O Senhor Te entregará Nas minhas mãos E a vitória Será completa A vitória Não vai ser parcial Não Eu digo pra você A sua vitória Será completa Em Cristo Jesus Existe um nome Que é sobre todo nome Nome Que está acima Das tempestades Que está acima Dos ventos Ele está no meio Da tempestade Junto com você Ele está no meio Daquela ventania Daquele vendaval Junto com você Ele está no meio Desse deserto E vai abrir Um caminho pra você E você vai ver A provisão Do Senhor A provisão Do Espírito Santo De Deus Virar sobre a tua casa Esses meses Serão meses De experimentar Algo ainda maior Da parte de Deus Você pode dizer Eu creio Aline Você pode Digitar aí Nos comentários Diga Eu creio Manda aí Um coração Manda aí Uma mãozinha levantada E diga Eu creio Eu creio Nessa palavra Essa palavra Essa palavra É pra minha vida É pra esse tempo É pra agora A palavra de Deus Ela é atual Ela é viva E eficaz É uma palavra atual É uma palavra Que faz acontecer De verdade É uma palavra Que quando liberada Se você crer E confiar Vai acontecer Não abandone As palavras No meio Da sua jornada Não deixe pra trás Não deixe que essa palavra Seja roubada Do seu coração Não deixe que As circunstâncias Roubem a palavra De você Mas permaneça com ela Ardendo no seu coração O fogo A presença de Jesus Aí dentro da sua vida Existe autoridade Quando se abre a boca E declara uma palavra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Saiba quem ele é E saiba quem você é Em Cristo Jesus Esses dias Eu tenho recebido Palavras Que tem alimentado Meu coração Meus pastores Minha igreja Como é bom estar Na casa de Deus Como eu amo Sair da minha casa E Me alegrar Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Que coisa mais linda E tremenda É poder Ir em direção A casa da benção Da presença Do milagre Da resposta Do fogo Da presença Poderosa de Jesus Ali acontecem coisas Que jamais aconteceriam Na sua casa Então não perca Essa oportunidade Final de semana chegando Procure uma igreja Busque a Deus Busque a Deus Não conheça Deus Só de ouvir falar Não saiba apenas coisas A respeito de Deus Tenha suas próprias experiências com Ele Viva a fé em Cristo Jesus Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Esse é quem tu és Você pode dizer aí na sua casa Esse é o meu Deus Deus vivo E verdadeiro Deus vivo E verdadeiro Essa música que nós cantamos Muitas pessoas já cantam nas igrejas Milhares de igrejas já estão cantando No Brasil e no mundo E nós lançamos essa canção Uma nova roupagem Uma nova versão A convite Recebi um convite muito especial De um homem de Deus Uma pessoa muito querida No meu coração Entendo O quanto Ele tem feito Pelo reino de Deus Um homem comprometido com Deus E com a sua palavra Que é o Michael W. Smith Se você tiver a oportunidade Depois dessa live Corra nas plataformas digitais E ouça a versão dessa canção Que nós fizemos juntos Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida Ouça essa e muitas outras canções Agora eu quero te pedir algo muito especial Não cante simplesmente por cantar Não faça das canções que você ouvir Uma mesmice Porque muitas vezes nós cantamos E nem refletimos naquilo que nós estamos cantando Cante com o seu coração Entregue-se para Deus Quando você estiver louvando Atraia a presença de Jesus Com o seu louvor Com a primícia do seu louvor Um louvor sem reservas a Ele Um louvor que entrega tudo Que entrega o seu melhor Que entrega tudo o que você tem Para Ele Então faça isso Faça isso Com todas as suas forças E faça uma playlist Muda de vez em quando essa playlist Aliás eu acho que eu vou criar algumas playlists E vou deixar lá selecionado para você Playlists que eu uso Para as minhas devocionais Playlists que eu uso quando eu vou malhar Fazer minha caminhada Enfim Para poder te abençoar Te dar esse momento E sabe é um momento tão lindo Tão único É um momento que você está na presença de Jesus Lendo a palavra Cantando louvores Conectado com Deus Deixando a voz de Deus falar ao seu coração É isso que nós precisamos nesse tempo gente Em meio a tantas notícias confusas Que trazem engano, confusão na nossa cabeça Fecha seus ouvidos para essas notícias E abra os seus ouvidos para a voz do céu A voz que vem do alto Que Deus te abençoe Vou ficando por aqui Deus abençoe a sua casa Pai nós agradecemos a ti por esse momento E declaramos Que nós servimos a um Deus todo poderoso A um Deus que não foi construído por homens Não foi feito por homens Mas um Deus que é vivo, verdadeiro E esse Deus continua operando hoje Agindo Deus Quem impedirá Quem poderá impedir o agir de Deus De um Deus todo poderoso Quando nós temos esse Deus na nossa vida Tudo pode acontecer Não há limite Não há limite E eu quero declarar Que em nome de Jesus Todas as prisões Todas as prisões da mente Todas as prisões da mente Todos os problemas que se levantam Todas as vozes que se erguem nesse tempo Para trazer confusão Na mente das pessoas No ouvido das pessoas Sejam quebradas agora No poder que há no nome de Jesus E que haja um tempo novo De vitória De renovo De transformação De liberação total Na vida das pessoas Que estão conosco Conectadas aqui Nós os abençoamos Em nome de Jesus Não deixe a palavra ser roubada Do seu coração não Tá bom? Deus abençoe Vamos terminar e finalizar cantando Esse é quem tu és Esse é quem tu és Esse é quem tu és Meu Deus Meu Deus É Deus em milagres Deus em promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus Meu Deus É Deus em milagres Tu és um Deus maravilhoso Senhor Eu quero na vida dos teus filhos Esse é quem tu és Sim, sim Esse é quem tu és 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 Ele faz Ele faz Ele faz Vamos declarar Ele faz mesmo quando eu não vejo Ele faz mesmo quando eu não sinto Meu Deus está Está trabalhando Meu Deus está Está trabalhando Ele faz mesmo quando eu não vejo Ele faz mesmo quando eu não sinto Meu Deus está Está trabalhando Meu Deus está, está trabalhando Esse é quem tu és 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 Deus te abençoe e até a próxima live, gente. Tchau!